Oi gente, aqui é o Cucutu Itis Dark Biscoito com caramelo e esse meu chocolate dark Vou experimentar Vem dois Aqui dentro tem uns desenhinhos atrás Vem aqui E é, na posição Uau, esticou o caramelo, hein? Deixa eu querer aqui Uhum Tem o biscoito, o caramelo e um pouco de chocolate ali embaixo Esticado por cima Tem tipo um chocolate do meio E... É... Mais ou menos Mais ou menos É levado porque o chocolate amargo Tirou o gosto do... Tirou o gosto do caramelo O chocolatezinho que tem ali É, mais ou menos pra mim E tirou Tchau 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 Tchau